Por que você é tão sério? Por que você é tão sério? Eu já te contei a história do meu pai e da minha mãe Ah, você quer saber o porquê eu tenho esse sorriso? Tem tudo a ver com a história do meu pai e da minha mãe Calma aí Quando eu tinha uns 12 anos Eu escutei um barulho durante a madrugada Era meu pai Acabando com a minha mãe Cheguei lá, minha mãe tava toda ensanguentada E ele chegou pra mim e perguntou com a faca na mão Por que você tá tão sério? Por que você tá tão sério? Não Pode me chamar de Joker Coringa Eu imaginei que perguntaria É que eu pensei numa piada Mas você não entenderia Você quer ouvir uma piada? O que acontece quando uma sociedade encontra um doente mental e despreza ele E consegue fazer com que ele se senta pior? Você consegue a merda que merece? Não, eu não acho que eu seja louco Talvez, talvez não Eu acho que eu sou um visionário Sabe por quê? Basta Apenas Um dia Ruim Para os mais sãs Para o homem mais sã São Não Enlouquecer Então Eu Sou Um Visionário E eu te pergunto Por que Você Está Tão Sério? Vamos colocar Um saísa no meu rosto Igual o meu pai fez comigo Quando ele perguntou por que eu tava tão sério Ele Simplesmente Pegou uma faca e abriu Aqui De um canto a outro Então eu te pergunto Por que Está Tão Sério? Vamos pôr um sorriso no seu rosto Me responda Você quer brincar? Mas Isso Eu deixei uma bomba na sua casa E outra bomba Junto da sua família E dentro da sua casa Da sua esposa e filhos E dentro da outra Onde da sua família Está seu pai e sua mãe E você só tem escolha de salvar um Não 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 Eu não estou feliz com isso Eu apenas quero brincar Mas antes disso Eu queria brincar com você E se tirarmos Um dente seu Ah Não Me dê seus dentes Não 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 é para criar raiva de mim Afinal você não vai viver tanto tempo para sentir raiva Remédio Ué So Serious Você já ouviu aquela música? Quer ouvir outra piada? Olha O que 3 jovens Foram Fazer na linha do trem Nada Eles morreram Como assim piada com morte não é legal? É legal sim Sabe Sabe A Alequina estava muito Sem noção esses dias Então eu abri um sorriso no rosto dela Você não achou graça? Vamos abrir um sorriso no seu rosto Começando pelos seus dentes Por que? Eu te pergunto Novamente Por que? Por que? Serious Por que for um sorriso? Por que? Por que? Sabe Eu não gosto de de extrair dentes Afinal eu não sou formato em odontologia Nesses casos A gente faz uma exceção Então Vai doer Muito Não, gritar não vai lenta Não vai lenta Vamos arrancar uma unha por uma Vamos arrancar Vai ser divertido, não? A gente vai colocar Um sorriso no seu rosto Você ficou bem melhor Vale aqui, não? Digamos que ela não está mais entre nós Eu coloquei um sorriso no rosto dela Onde ela está Ela está bem melhor Por que eu faço isso? Eu não sei A sociedade me transformou Nisso que eu sou hoje E de quem é a culpa, então? De quem é a culpa? Por que não está rindo? Eu contei uma piada Você não entendeu a piada? Quer ouvir outra piada? Murray Você é péssimo Você é péssimo Querendo me trazer aqui Para acabar Comigo no seu show Todos vocês são péssimos Murray 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 Que eu fio outra piada Murray Por que está tão sério? Vamos colocar Um sorriso No seu rosto Não Isso é coisa de Eu não faço isso Não Não faço Coisa de tudo Tudo que eu quero é que as pessoas sejam felizes Igual me fizeram feliz um dia RELO RELO lis